Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso tipo de palestras. Hoje vamos receber o professor, que é bem admitido no nosso programa de pós-regraduação, então é com bastante alegria que eu faça essa apresentação. O professor Carlos Tadeu Pagani Zanin vai estar conversando um pouco com a gente hoje sobre os interesses dele, trabalhos que ele vem envolvendo. O Carlos possui doutorado em Estatística e Ciência de Dados pela University of Texas at Austin, tendo feito seu mestrado e graduação na UFRJ. Sua área de pesquisa engloba a vida estatística, métodos baseanos não paramétricos, modelos de mistura, modelos dinâmicos e redes neurais. Carlos, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar compartilhando aqui com a gente o seu trabalho. Fica à vontade aí, agora é com você. Obrigada a todos. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui, de participar do ciclo de palestras e gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo. Deixa eu, então, colocar aqui os slides. Peraí. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim, só não está naquele modo tela cheia. Beleza, eu vou só colocar aqui a apresentação. Tá, acho que agora foi, não foi? Foi. Tá. Bom, pessoal, meu nome é Carlos, como a Kelly já apresentou aí no início. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse projeto que eu desenvolvi, sobre essa pesquisa que eu desenvolvi enquanto estava no doutorado, com os professores Peter Miller e Minguan Zhou, que foram os meus orientadores no doutorado, né, lá da UT Austin. Bom, o trabalho se chama Radial Neural Networks, né, redes neurais radiais. Ah, antes de começar, né, eu já tinha falado com a Kelly, então, por mim não tem problema se vocês quiserem fazer pergunta durante a apresentação, tá? Pra mim, eu acho até melhor, porque, enfim, de acontecer uma dúvida e acabar ficando um pouco perdido nos slides que vêm depois, então, quando tiver alguma dúvida, não precisa ter cerimônia, é só me interromper, pode abrir o áudio, eu não me importo se abrir o áudio e perguntar enquanto estiver falando, eu fico até feliz. Então, assim, não tem problema mesmo. Sem timidez. Pois é, de timido já basta eu. Bom, então, gente, hoje eu preparei só um briefing aqui, uma, bem rapidinho sobre o que eu vou falar, né, eu vou falar um pouco a estrutura da minha, da palestra de hoje, eu vou falar um pouco sobre o multilayer perceptron, né, e vou mostrar como ele pode ser escrito como uma generalização do caso do modelo de regressão logística, né, e aí a gente vai focar na interpretação geométrica dos parâmetros que definem esse multilayer perceptron, né, esse perceptron em múltiplas camadas, que a gente está abreviando como MLP, isso porque a interpretação geométrica vai ser muito importante para motivar a transformação radial, que é o título, né, do, da modelagem. Bom, e aí a gente, logo em seguida, vai falar um pouco sobre a proposta de modificação do MLP, que é via redes neurais radiais, e ela é motivada por interpretações geométricas em duas e três dimensões, né, e isso é claro, né, em exemplos pequenos em que a gente pode visualizar o que que está acontecendo para entender o que que acontece nas dimensões maiores que estão nos casos, né, em que a gente trata na vida real. Então, a gente vai falar um pouco sobre o básico de redes neurais convolucionais, que a gente abrevia por CNM, e a gente aplica essas redes neurais, né, radiais, em conjuntos de dados reais, e aí no final eu vou dar alguns direcionamentos futuros, e se sobrar um pouquinho de tempo, eu falo um pouco da, de outras linhas de pesquisa onde eu atuo com outros projetos que eu já fiz. Bom, então, primeiro, antes da gente falar sobre a modelagem em si, vamos pegar um dos exemplos, tá, em que a gente, que eu vou tratar aqui na palestra. Então, o primeiro é esse exemplo que é bem conhecido na literatura de Machine Learning, que é o de Handwritten Digits, né, os MNIST, é o nome do conjunto de dados, e esse conjunto de dados consiste em várias imagens, né, são milhares, dezenas de milhares de imagens, em que a gente tem pixels, né, em que, aí tem várias versões, tem versões do MNIST em que tem pixels em escala de cinza, outros que tem só preto e branco, aqui a gente está trabalhando com pixels em escala de cinza. Então, nesse conjunto de dados, a gente tem o número digitado, né, Vocês veem o meu mouse na tela? Ou só veem? Sim, sim. Ah, beleza, beleza, obrigado. Então, a gente tem aqui, para cada imagem dessa, é uma observação diferente no conjunto de dados, e associada a essa imagem, a gente tem o label também, né, o label que foi usado para a pessoa que escreveu, né. Então, aqui a gente pode notar que são dígitos feitos à mão, né, e que alguns são até bem desafiadores, né, por exemplo, esse cinco está um pouquinho esquisito, mas você pode argumentar, ah, tá, deve ser um cinco mesmo. Mas tem coisas como, por exemplo, esse cinco daqui, que até pensando em termos de máquina, né, pode ser facilmente confundido com seis, talvez. Então, vão existir outros conjuntos, outros elementos assim na base de dados. Mas é só para ter uma ideia de quais são os elementos que a gente trata, tá, nessa aplicação. Qual é a natureza dos dados em que eu estou em mente. Então, o objetivo seria, a gente visualizou o dígito, e a gente quer fazer o computador aprender que isso é um quatro, mas também quer aprender que isso é um outro número quatro, ou que esse é um número nove, e esse é um outro número nove, para que a gente apresente novos dígitos e ele consiga classificar qual é o número que está ali por trás. Outro conjunto de dados que eu vou mostrar aqui para vocês, também classificação de imagens, busca classificar entre gato e cachorro. Esse é um conjunto mais desafiador, né, as imagens estão em cores, a resolução não é a mesma para cada imagem, você tem elementos naturais, né, que confundem, por exemplo, tem um ser humano aqui, você tem um gato atrás de uma, talvez uma jaulinha, né, coitadinho do gato, mas deve ser só para transporte, enfim. Então, esse é um outro conjunto de dados em que o objetivo é o mesmo, você tem os labels, né, você sabe, o computador sabe qual imagem é de gato e qual é de cachorro e o objetivo é preencar para novas imagens e prever bem. No caso aqui, eu peguei essas amostras de um conjunto do Kaggle Dataset, que é um grupo que faz competições, né, em geral, de machine learning para incentivar novos modelos, novas formas de modelagem, ver quem prevê com mais precisão. Mas, bom, falamos já sobre o conjunto de dados, então vamos falar um pouquinho sobre a modelagem em si. Bom, a gente começa falando sobre regressão logística até para entender porque os blocos do MLP que a gente vai falar aqui mais adiante podem ser vistos do ponto de vista de regressão logística. Então, vamos lembrar como é que é o modelo. O modelo de regressão logística, ele tem a resposta BNULL, em que a probabilidade de sucesso é modelada como essa função sigma, aqui sigma é uma função, tá, não é um número, que denota essa função aqui que na linguagem de machine learning a gente fala sigmoide, por isso tem esse nome sigma, né, mas que na estatística a gente conhece ela como a função logito, né. Então, o que a gente faz? A gente pega inputs, né, que são os meus x aqui, x1, x2, e o i denota a observação, então, o que uma função logística faz é o seguinte, o que está mostrado aqui. Então, para cada ponto no conjunto de dados ele vive, nesse caso específico, né, em R2. Então, a gente tem associados aos labels e o que o modelo de regressão logística faz, e é bem fácil de provar, né, aqui está a prova, né, é que o que o modelo de regressão logística faz é ele passa por um hiperplano, que aqui no caso é uma reta porque eu estou em dimensão 2, se eu estivesse em dimensão 3 seria um plano, né, e em dimensões maiores seria um hiperplano. E aí, quem determina o hiperplano, né, bom, esse hiperplano, ele está ali para dizer o seguinte, ele é o lugar geométrico dos pontos que tem 0,5 de probabilidade de C1 na Bernoulli, então, é o ponto, é a região limite, então, esse modelo, ele passa por um hiperplano e isso passa em duas metades. Se o seu modelo for perfeito, ele consegue dividir de tal modo que todos os labels 1s caem de um lado do hiperplano e todos os labels 0 caem do outro. E o que vai determinar a localização desse hiperplano são os pesos, que aqui no caso são os parâmetros que a gente vai estimar, W1, W2 e B, tá? Então, de que forma o W1 e W2 atuam? Eles atuam da seguinte forma, o W1 e o W2 são os coeficientes que multiplicam, né, com variáveis, e eles me dão a direção do vetor ortogonal ao hiperplano. Então, ele me dá a inclinação do hiperplano, e aí falta saber em que localidade do espaço aquele hiperplano com aquela inclinação está. E o que vai determinar a inclinação, o lugar da inclinação, é o B, né? É claro que vai depender dos valores de W1 e W2, mas esse B que a gente chama de bias na literatura, né, esses são os weights, né, os pesos, e o B são os bias, que são os interceptos no linguajar estatístico. Então, é dessa forma que os três parâmetros, que os dois parâmetros, né, que são os W, os pesos, e o intercepto, ou o vício, né, atuam para determinar a região de fronteira. Então, no nosso caso, se a gente for pensar lá, no caso do MNIST, eu acho que são, agora eu não me lembro quantos quadradinhos são, mas eu acho que são 28 por 28, se eu não me engano, não consigo me lembrar, mas ele vem na dimensão da quantidade de pixels, tá? Então, aqui, eu tenho a dimensão dos Xs, é a quantidade de pixels que eu tenho. Então, isso aqui é em dimensão bem alta, no modelo em que a gente está tratando. E aqui, a gente tem a representação em forma de modelo gráfico, tá? Em que existe uma ponderação, né, W1, W2 e WB, que leva os inputs na probabilidade. Então, como eu leio isso aqui, eu leio como W1 vezes X1 mais W2 vezes X2 mais B vezes 1, tá bom? Essa combinação linear aqui, ela é colocada dentro da minha camada escondida, da minha unidade escondida, né, ou unidade latente, e aí, como output dessa unidade, sai o valor PI, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou pegando, combinando linearmente X1, X2 e 1, e depois transformando para uma probabilidade. E aí, no final, né, como isso aqui é um valor entre 0 e 1, ele é uma probabilidade, e aí eu jogo dentro da Bernoulli, e ele vai me amostrar o valor 0 ou 1, né? 0 se for, por exemplo, um gato, 1 se for um cachorro, né? Então, é isso. Aqui estão os pixels, e aqui estão os labels, né, para cada figura, tá bom? Então, esses pesos não variam de acordo com a figura, tá? Então, eles são sempre os mesmos. Então, tanto é que não tem linha aqui dentro, tá? Então, vamos ver como é que fica isso na linguagem do multilayer perceptron, né? Então, o multilayer perceptron, ele é, como o nome já diz, ele tem múltiplas camadas, né? Por isso, multilayer. Então, cada camada dessa vai ter unidades latentes, tá? E cada unidade dessas é um desses sigmoides que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, vou pegar esse cara daqui, que é o H1I. Ele é escrito como uma matriz de pesos W1 vezes X mais B1, tá? Então, isso aqui vai retornar um vetor, e eu vou transformar, né, esse vetor através da função sigmoide, que é aquela função que vai levar no 0,1, tá? É uma função não linear. Então, aqui eu posso pensar que existe um hiperplano atuando, né, e separando o espaço dos meus inputs em duas regiões. Só que ele não está fazendo a classificação ainda, porque a classificação só vem na última camada. Quando eu venho para essa outra unidade, é como se existisse um outro hiperplano, também dividindo parcialmente a minha região de interesse em duas metades. Então, cada uma dessas define um hiperplano diferente. Quando eu passo para a próxima camada, o que eu estou fazendo, eu estou combinando esses hiperplanos e pegando regiões diferentes do hiperplano para tentar encapsular, né, os meus, todos os meus zeros, por exemplo, ou todos os meus uns. Então, é dessa forma que o modelo atua. Quanto mais unidades escondidas ele tiver, mais hiperplanos ele vai passar pelo espaço, tá? E nas camadas superiores, ele vai simplesmente combinando esses hiperplanos para tentar encapsular a uma região que contém todos os zeros ou todos os uns, tá? E aí, no final, né, como no final ele tem, ele passa por uma camada de output, essa camada é que ela vai passar pelo hiperplano no final. Então, você pode ver como se fosse do X até o H2, é meramente, você pode ver meramente como uma transformação não linear em que leva o espaço original, como esses caras, eu estou pensando que são sigmoides, né, Então, cada um deles vai estar em 0 e 1, né, vai retornar um valor entre 0 e 1. Então, como se você estivesse transformando do espaço original para um hipercubo, e dentro daquele hipercubo, você quer passar por um hiperplano que vai dividir a sua, o seu hipercubo em dois metais. Se o seu modelo classificar bem, ele vai botar quase todos os pontos com label 1 de um lado, quase todos os pontos com label 0 do outro. Tá. Tudo bem com a interpretação até aí, pessoal? Lembrando... Foi, pode falar. Foi tudo certo. Obrigada. Então, só lembrando, né, esses caras são funções não lineares, até porque se não forem, esse modelo é uma grande complicação de uma combinação linear de X e X, tá? Então, cada um desses aqui é uma transformação não linear, no caso sigmoide, mas existem outros, tá? Então, aqui vamos falar um pouco sobre o processo de inferência nesses modelos, tá? Existem várias formas de definir, de fazer o processo de inferência, né? Então, só para recapitular, o que a gente quer é estimar esses parâmetros, né, os Ws e os Bs. Então, tem vários jeitos. Você pode botar prioris para ele, tratar do ponto de vista Bayesiano, ou você pode fazer um estimador de máxima verossimilhança, por exemplo, tá? Então, aqui, no meu caso, né, eu trabalho majoritariamente com inferência Bayesiana, mas essa palestra não tem nada de Bayesiano. Eu vou fazer tudo com inferência clássica. Então, como é que a gente pode fazer? Como a nossa resposta é Bernoulli, então, existe uma verossimilhança associada a ela, né? Eu estou denotando aqui como YI, dado θ, em que θ são todos os meus parâmetros. Então, θ são Ws e Bs, tá? Aqui eu estou omitindo o X, tá bom? Ops. Eu estou omitindo o X aqui, que são os meus inputs, tá? Dessa anotação. Mas, tudo bem. Eu posso escrever, então, minha verossimilhança dessa forma, como soma dos logs, né? Supondo independência, condicionar os parâmetros e tal. Aqui eu estou colocando um sinal de menos, mas tanto faz. Eu posso pensar em maximizar a verossimilhança, ou minimizar menos log verossimilhança. E o que eu vou usar é o gradiente descendente estocástico, que funciona da seguinte forma. Você calcula o gradiente da sua função objetivo, que no caso aqui é a função de verossimilhança com sinal trocado, mas, enfim, podia não ser, né? E aí o que você faz? O que você faz é o seguinte, você tem o passo do gradiente descendente, ele é feito da seguinte forma. Você pega o ponto onde você está a θ, né? No seu espaço de parâmetros. E o próximo θ que você vai atingir é, ele é atualizado como um múltiplo do gradiente, esse múltiplo aqui em gama é o tamanho do passo, que a gente chama. Bom, e aí você nota o seguinte, né? Por que eu vou fazer maximizar a verossimilhança? Por que eu quero fazer isso? Bom, porque eu tenho um problema, né? Esses problemas que eu estou tratando são de imensão muito alta e eu tenho muitos dados. Então, para cada um deles, para o MNIT, por exemplo, se eu não me engano, são 60 mil imagens. E cada imagem tem mais de mil pixels. Então, imagina, eu tenho uma matriz de 60 mil por mil, né? É muita informação. Não consigo ler tudo isso no computador sem ficar tudo lento, né? Então, para mim, é jogo fazer o seguinte, eu não usar toda a informação que eu tenho nos dados a cada iteração, né? Para calcular meu gradiente. Eu posso usar só um subconjunto daquela informação. Então, é isso que o gradiente estocástico faz. Ele é estocástico por quê? Porque antes de calcular esse gradiente, eu vou estimar o valor do gradiente olhando apenas para uma amostra do meu conjunto de dados. Então, o que eu faço? Eu sorteio aleatoriamente. Então, aqui estão os meus sorteios IJ, né? Então, eu vou sortear uniformemente de 1 até N, onde N são as minhas observações. Então, eu vou sortear aqui uma permutação, pode ser com repetição ou sem repetição, tanto faz. Aqui eu frisei sem repetição, mas podia fazer com repetição também, não teria problema. Então, a gente sorteia uma parte do conjunto de dados, calcula o gradiente, só que a gente não pode simplesmente fazer, a gente não pode simplesmente olhar só para um subconjunto, né? A gente precisa reescalonar o gradiente. Por quê? Porque o que a gente está fazendo é incluindo uma aleatoriedade, né? Para estimar o gradiente e a gente precisa, para convergir para o ponto de ótimo, a gente precisa que essa estimativa seja não viesada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para uma parte do conjunto de dados. Vamos supor que o meu conjunto tenha 60 mil observações. Então, eu vou olhar só para mil delas por vez. E aí, para eu fazer um estimador não viesado para o gradiente cheio, eu vou multiplicar por 60. Se são 60 mil, eu olho mil, então multiplico por 60. Então, esse que é o fator N sobre N aqui que está fazendo. Então, o princípio básico do gradiente estocástico é esse, é você olhar a parte dos dados ao invés de olhar todos os dados para calcular cada gradiente desse. E aí, você só multiplica pela constante necessária para que a estimativa seja não viesada. De fato, de fato, você não precisa fazer isso no programa, porque como esse cara é uma constante, ele acaba sendo absorvido pelo tamanho do passo. Então, na prática, você nem precisa mudar a programação para fazer. Basta você, do gradiente, basta você olhar um subconjunto deles. E aqui tem um desenho esquemático, né, do que que acontece. Quando você olha o gradiente completo, você caminha, né, perpendicular com o gradiente, você chega mais rápido. Mais rápido, em termos de menos interações, você está lá no meio. Quando você começa a usar os mini-batches, os gradientes estocásticos, então, aqui eu tenho um mini-batch, quer dizer que eu olho um certo subconjunto não unitário, né, a cada vez para calcular o gradiente, você vai aqui de forma mais errática, mas como em média você está acertando a direção do gradiente, você acaba corrigindo para o ponto de ótimo, tá? Então, aqui vai variar. Esse caso que está em roxo, eu estou olhando só para uma observação por vez, então, ele é bem errático, mas no final ele chega no mesmo ponto de ótimo, tá bom? Então, essa que é a ideia. A ideia é eu não vou carregar todos os conjuntos de toda a minha base de dados de uma vez para calcular os gradientes, mas eu vou calcular num pequeno pedaço a cada vez. Isso acelera monstruosamente a convergência do algoritmo no tempo do relógio mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre por que redes neurais, né? Então, a gente pensa no seguinte, né? Existem alguns resultados teóricos, e aqui eu ilustrei só alguns deles, né, que dizem que redes neurais são aproximadores universais. Em que sentido, né? Então, tem esse artigo de 1989, que é um dos muitos que tratam sobre esse assunto, que diz que se você tiver só uma camada escondida, já é suficiente para aproximar qualquer função mensurável a borel arbitrariamente bem. Você só precisa, talvez, de muitas unidades, mas você consegue estimar, tá? Lembrando, o que eu quero estimar é essa transformação não linear que leva o meu conjunto de dados do espaço original no hipercubo, de maneira que um lado do hipercubo tenha só os zeros e o outro lado tenha só os uns. E a gente também pode pensar, tá, mas por que ir mais profundo, né? Por que usar mais de uma camada se uma já é bom o suficiente? Porque, em geral, quando você tem mais camadas, você usa menos unidades. Então, você consegue atingir funções mais flexíveis, né, recuperar funções mais flexíveis com mais camadas usando menos menos unidades, né? Então, esse é um motivador para você trabalhar com múltiplas camadas. Bom, então, vamos falar sobre o exemplo, né, de fato, que vai motivar a gente a tratar do ponto de vista radial, né, que é a mudança que a gente propõe aqui para os casos de classificação de imagens. Bom, então, vamos lembrar aqui o que significa, né, o que significa o modelo de multilayer perceptron? Aqui eu botei uma camada e duas camadas e duas unidades escondidas nessa camada. Então, a primeira delas está passando por um hiperplano, que no caso é uma reta, né, que eu estou em dimensão 2. Então, seria, por exemplo, essa reta daqui. O segundo, que tem esses pesos em vermelho, é a segunda reta. Aí, o que que acontece, né? Essa transformação H1 aqui, ela vai levar uma metade desse, uma metade dessa, da região dividida pela reta vai levar em valores maiores do que 0,5 e a outra metade menor do que 0,5. Então, ele, por exemplo, está fazendo a divisão vertical em duas metades. Eu digo, por exemplo, porque tem que tomar cuidado para ver qual que acontece. O que que eu quero fazer? Perder muito tempo pensando qual transformação equivale a qual. Mas a outra é com essa outra reta daqui e do que a gente já sabe de regressão logística, né? O que está de um lado dela retorna valores maiores do que 0,5 e de outro lado menores do que 0,5. Então, essas quatro regiões triangulares aqui, elas são mapeadas em quadrantes desse quadrado 0,1, 0,1, né? Então, é isso que essa primeira parte da camada faz. Ela transforma você do espaço original para um quadrado 0,1 para um hipercubo, né? No 0,1. Dessa forma, cada lado, cada região triangular ela é mapeada em um quadrante aqui desse quadrado. E aí, a última camada é aquela camada que vai passar, né? Com o hiperplano de fato e fazer a divisão e classificar em zeros e uns. Então, aqui está o hiperplano, né? Que melhor divide essa região de forma a manter os zeros de um lado e os uns do outro. E a gente vê que não consegue, né? Fazer a divisão de forma perfeita. Porque esses pontos aqui eles não tem como separar com um hiperplano só. Eu teria que ter uma forma mais flexível de fazer a separação. E aí, bom, vamos pensar aqui no que a gente pode fazer, né? Existe um ponto que é o seguinte. A ordem de magnitude do vetor, a direção do vetor determina, né? Os hiperplanos. Então, esse vetor 1, 1, menos 1 determina a direção e a posição dos hiperplanos. Só que qualquer múltiplo dele vai me dar a mesma, vai me dar o mesmo hiperplano. O que a magnitude faz é ela afasta os pontos do centro, que é o 0,5, 0,5. Então, aqui, ó, a ordem de magnitude desses vetores eu coloquei igual a 1. Não quer dizer que o módulo é 1, tá? É só uma constante que multiplica esses vetores, no caso. Se eu aumentar para 5, o que que acontece? Os pontos, eles são jogados pela origem, né? jogados no bordo do quadrado. E aí, eu consigo fazer minha classificação. Então, qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte, para eu fazer uma classificação boa, eu preciso localizar bem os hiperplanos no espaço original e, além disso, eu preciso aumentar a ordem de magnitude desses vetores de forma que os pontos fiquem na borda e eles fiquem fáceis de serem separados por um hiperplano na última camada, tá? Bom, e aí é que vem a nossa proposta, né? Seria o seguinte, você poderia pensar, ah, tá, então, como é que a gente pode fazer isso de forma automática, né? A gente podia, por exemplo, projetar, calcular a projeção de cada ponto, né, passando pela origem em direção à borda do meu hipercubo, né? Aqui, por exemplo, aí eu traço aqui a minha projeção e jogaria todo mundo para a borda. É bem parecido com isso que a gente vai fazer, só que a gente não faz, eu não estou fazendo no hipercubo, né? Eu estou fazendo no círculo ou na hiperesfera, né? Então, quando eu faço essa projeção passando pelo centro, jogando na borda, fica mais fácil de passar para um hiperplano e eu consigo classificar. E acontece que essa transformação é bem simples, né, de fazer. Aqui eu tenho a forma analítica dessa transformação, então, noto o seguinte, né, o que eu vou fazer é eu estou no hipercubo, né, 0101 com centro em 05. Aí eu subtraio o centro, tá? Isso vai fazer com que o meu novo espaço fique centrado na origem. Eu calculo, eu normalizo, né, divido pela norma 2, isso vai fazer com que eles caiam numa circunferência de raio 1 e aí eu somo c de novo, né, que é o centro, para que eles voltem para a localidade original, né, para que eles estejam centrados onde estavam centrados anteriormente. Então, é uma transformação determinística e é fácil de ser calculada, né. Então, isso facilita na hora de calcular os gradientes, porque, ah, eu não falei, né, mas um ponto positivo de usar esse método de gradientes é que atualmente o que mais tem por aí TensorFlow, PyTorch, né, são formas computacionais de você calcular derivadas de maneira automática, onde você não precisa calcular na mão qual é a expressão das suas derivadas. Basta você escrever a função objetivo como função diferenciável dos parâmetros e aí você consegue calcular os gradientes de forma automática, né, só precisa um tempo para aprender a usar as linguagens, mas ele calcula para você todas as derivadas. Então, essa função continua sendo, só o que eu estou fazendo é colocando uma função a mais para o programa e ele consegue calcular os gradientes e tudo roda numa boa, tá. Então, qual é a motivação, né, a motivação principal é, eu estou falando, eu estou reconhecendo que o programa, né, que o algoritmo de otimização, ele vai querer aumentar a magnitude dos vetores, além de achar a melhor, a melhor direção. E ele gasta tempo atualizando isso, ele gasta tempo aumentando a magnitude desses vetores aqui. Então, quando eu projeto eles e boto todo mundo na circunferência que é na borda, né, o que eu estou fazendo é, eu estou fazendo como estatístico, né, como a pessoa que está modelando, eu estou fazendo um trabalho que era da rede neural fazer, mas a rede neural não vai gastar mais tempo fazendo isso, porque eu já fiz para ela, eu já joguei todo mundo para a borda, então não vai precisar gastar tempo aprendendo, né, sozinha, que ela tem que fazer isso. Então, é isso que a gente vai ver mais à frente que acelera a convergência. Quanto tempo eu já falei, Kermis? Só para eu ter algum controle aqui que eu não consigo ver. É meia hora, incluindo a minha apresentação. Tá, beleza. Beleza, beleza. Obrigado. Então, bom, aí eu estava falando anteriormente que eu tinha o seguinte, a gente estava trabalhando com essas funções não lineares sigmoides, né, que eram as funções logito, mas basicamente qualquer função não linear diferenciável em quase todo ponto serve, tá? Então, no lugar de ter aqui dentro eu tenho uma função não linear, né, sendo aplicada a combinação do azul com os inputs e aqui eu estava fazendo um exemplo com a função logito, mas eu podia usar outras funções. Então, na literatura tem várias. Tem as relu, que são essas funções super simples aqui, que é o máximo entre 0 e x ou a parte positiva de x, então está aqui retratado quem é o relu. Então, ela é linear por partes, né? Então, poderia usar essa relu, poderia usar outras, né? Por exemplo, a leak relu, que é uma coisa um pouquinho mais nova, né? Que ela, ao invés de ser a parte positiva, ela é a parte positiva onde ela é alterada para ter só um deslocamento pequeno da inclinação, né? Para não ficar com a reta horizontal, ele fica com uma inclinação estritamente positiva, porque aqui o gradiente vai ser sempre zero e você não atualiza. Então, quando você usa o leak relu, você atualiza sempre. E você tem também esse relu, que é uma versão parecida com o relu, né? Só que ela é suavizada, tá? E ela é centrada aqui no zero, tá? Centrada no zero nesse sentido. O ponto de assíntota dele é o menos um. Então, tem várias funções de ativações diferentes que você precisa usar. A única restrição é que a última tem que ser sigmoide, tá? Essa última aqui tem que ser sigmoide porque ela tem que ser alguma coisa que retorna um valor entre zero e um, porque ela tem que me dar uma probabilidade para eu conseguir colocar dentro da Bernoulli. Essa é a única limitação. Agora, todas as outras, todas essas unidades, elas podem estar associadas com outras funções não lineais, tá? Bom, e eu separei um exemplo em que a ativação não é sigmoide. Então, a gente não vai viver num hiperplano, num hipercubo antes de passar por um hiperplano e fazer a divisão. Como o relu é o máximo entre zero e um, então a gente tem que pensar, Cada output aqui de cada metade dessas retas vai me retornar ou zero ou vai me retornar um valor positivo. Então, é como se eu tivesse, né? Então, eu estaria limitado, o output estaria limitado ou na parte positiva de um dos eixos ou na parte positiva do outro eixo ou na origem ou na parte positiva de, ou no primeiro quadrante do espaço. Então, aqui eu coloquei a transformação do relu e dá pra ver que a normalização, o processo radial, também vai funcionar nesse caso, porque o que seria a projeção desses pontos no bordo do círculo unitário? Seria eu pegar, pensar nesse círculo como se fosse um campo de força em que ele puxa e empurra, as unidades que estão dentro ele empurra para o bordo e o que tiver fora ele joga para dentro do bordo e aí você fica com um ponto aqui que são todos os pontos que estão nesse eixo, no eixo vertical, outro ponto aqui que são todos que estão no eixo horizontal e você fica com um ponto na origem que são todos os pontos mapeados para cá. Então, é como se uma dessas regiões fosse mapeado para a origem, a outra região fosse mapeado para cá, a outra região fosse mapeada para cá e essa última está aqui no centro. Nessa configuração original, não consigo passar para um hiperplano e fazer a divisão, mas se eu fizer a projeção eu consigo, basta completar esse triângulo aqui. Nenhum desses pontos em preto está coincidindo exatamente, você sempre consegue pegar a inclinação aqui e dividir certinho. Se você brincar um pouco com o centro, jogar esse centro um pouquinho mais para a parte dentro do primeiro quadrante, você até consegue se livrar desses mapeamentos que mapeiam todos por o mesmo ponto. então ele vai ficar um pouquinho mais concentrado, tá bom? Então isso aqui é só o que acontece quando você muda o centro na hora de fazer a projeção. Tudo bem? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, não tem problema nenhum. Até aí, tudo bem? Por mim, tudo bem, Carlos. Tá. Bom, e aqui eu separei um exemplo que é em 3D, só para a gente ver que isso funciona também em outras dimensões. Então aqui, o objetivo seria classificar essas bolinhas do centro. Então como é que eu posso usar o Multilayer Perceptor, no caso com o Relu, para fazer a classificação? Posso, por exemplo, pegar essa reta, essa reta e essa reta. Isso daqui vai me retornar essa transformação em que eu quero separar esses pontos daqui com o hiperplano. Isso é difícil, né, do jeito que está. Se eu passar uma, se eu imaginar uma esfera aqui e fazer a projeção na esfera, olha como os pontos ficam ordenados. Então para eu separar só os pontos em preto, basta pegar um hiperplano, que seja o hiperplano do chão, e aumentar um pouquinho de nada a inclinação dele, que ele já vai pegar todo mundo que está em preto. Antes aqui, não tinha como, a classificação ia ficar horrível, né? Tudo bem? Bom, então é isso. Essa argumentação geométrica é que fundamenta o porquê de fazer essas projeções, né? Então, o que a gente está fazendo é pegando cada uma dessas unidades aqui e normalizando os seus pesos, tá? Dizendo para ele, olha, você não precisa aprender qual é a ordem de magnitude dos pesos que estão entrando nessas unidades escondidas. Bom, e aí eu vou falar bem rapidamente sobre as redes convolucionais, porque é o que trata a parte de imagem, né? Que a gente vai fazer com as aplicações. Então, para esse conjunto, para esse modelo convolucional, o que eu tenho é um kernel, tá? Em que esse kernel, ele é, em geral, um quadrado, um retângulo, né? Em que nele a gente tem os pesos e a gente vai usar os pesos para passar por cima da imagem e retornar um mapa, né? Uma função, né? De features. Como é que isso funciona? Então, esses kernels são aprendidos, né? Esses números que estão aqui no kernel e eu vou fazer simplesmente colocar ele sobre a minha imagem e ela vai retornar um valor que é a combinação linear daqueles pontos. Por exemplo, aqui, com aquele mesmo kernel que eu tinha, eu vou combinar linearmente esses nove pixels e gerar um novo pixel, tá? Então, é como se eu pegasse o multilayer perceptron, mas eu fizesse de forma especial em que ele não está conectado com todo mundo, mas só com uma parte pequena da imagem, tá? E aí, eu vou fazendo, eu vou pegando esse mesmo kernel, tá? Ele é fixo, né? Para cada parte da imagem, para partes diferentes da imagem e eu vou passar ele pela imagem inteira e isso vai me retornar uma imagem transformada, tá? E de que tipo é essa transformação? Por exemplo, eu vou botar aqui o caso mais simples em que a gente tem um kernel de dimensão 1 por 2 e esse kernel tem os valores menos 1 e 1. Se você passar isso na figura toda, ele vai ser zero, né? Se você tiver, por exemplo, em regiões muito parecidas, né? Tipo nessa área do cachorro ou no fundo, mas quando você passar do fundo para o cachorro, né? Aí você tem uma diferença significativa no valor dos pixels. Então, essa diferença, né? Porque você está fazendo menos 1 e 1, ela vai te dar a delimitação, né? Da imagem. Então, ela é um detector de linhas, né? Da sua imagem. Então, diferentes kernels, eles têm diferentes interpretações, tá? Então, esse que é o caso mais simples, ele é para detectar linhas. Lembrando, né? Que os nossos kernels, eles são aprendidos. Então, menos 1 e 1 não são quantidades fixas, né? no caso. Então, para esse caso específico, eu tenho meramente uma diferença de pixels. Mas os kernels que a gente coloca na rede convolucional, eles são aprendidos, tá? Então, no fim do dia, a gente vai trabalhar com redes que se parecem com isso, né? Que são redes convolucionais, em que eles têm uma parte da rede é feita por redes convolucionais, que é essa primeira parte aqui. Com que objetivo? O objetivo das redes convolucionais estão retratados aqui, né? Como essas convoluções. Então, aqui eu tenho os meus kernels que são passados pela imagem. Então, uma vez que eu passar esse kernel por toda a imagem, ele vai me retornar uma imagem modificada. No caso do cachorro, ela só vai me retornar às regiões de fronteira, né? Do cachorro para o fundo. E aí, eu coleciono. Eu tenho vários kernels para serem aprendidos, né? Então, aqui no caso, eu tenho seis kernels. Cada um deles, né? Vai retornar, vai fazer com que a imagem seja transformada em 28 para 28 pixels. E o que eu vou aprender são esses seis kernels. E quando eu passo, aí eu posso fazer essas transformações, né? Em sequência, em camadas diferentes. Isso porque você fazendo em camadas diferentes, você consegue captar mais, pegar mais a flexibilidade, né? Da imagem. Então, cada vez que você vai passando para uma nova camada, os kernels, eles vão extraindo a informação espacial contida nos pixels vizinhos, né? E tornando, né? E aprendendo uma forma de transformar eles em algo que não depende mais, que não é mais espacialmente relacionado, que não tem uma visão espacialmente clara, né? Você não consegue mais ver um padrão ao final da aplicação das convoluções, mas existe um padrão ali. Só não é um padrão visual mais. A partir do momento que esse padrão deixa de ser visual, você começa a tratar eles com multilayer perceptron, que são essas outras camadas. Então, as camadas do final da rede são multilayers perceptrons. E aí, a gente usa aqui, né? Aquela ideia da normalização. Então, quando a gente vai olhar para essas unidades aqui, todas elas fazem aquela projeção radial. E no final, como aqui eu estou pensando no E-Ministre, eu tenho, então, um vetor de probabilidades que soma 1 e tem dimensão 10, né? Então, o que vai dar uma probabilidade para cada dígito diferente, tá? Então, as transformações radiais, elas vivem aqui e aqui, nas camadas totalmente conectadas. Bom, então, no caso do E-Ministre, a gente tem o seguinte, são 60 mil imagens, ah, aqui está a dimensão, 28 por 28. Então, a gente fez 50 mil imagens para treino, 5 mil para validação e 5 mil para teste. Então, como está feita a rede neural de fato, né? Que a gente usou para estimar. São duas camadas convolucionais mais três completamente conectadas. Então, aqui está a quantidade de kernels. Então, eu variei a quantidade de kernels e em uma delas eu fiz 32 kernels 5 por 5 mais ativação relu, mais o max pool que é uma outra transformação que não dá tempo de explicar aqui, mas é só uma transformação que faz uma redução de dimensão, tá? Em 2 por 2. e a gente trabalha ou com 62 kernels ou com 64. Só para ver qual é a diferença de tratar com mais ou menos kernels. E aí, seguido disso, então, a primeira camada tem 32 kernels, a segunda tem 64, a terceira tem mil unidades totalmente conectadas, 500 e depois 100. No final, tem a minha camada de output que vai retornar um vetor de probabilidades em dimensão 10, tá? Tá, e aqui tem mais alguns detalhes, mas eu acho que são mais detalhes mesmo. Acho que o melhor é mostrar logo os resultados. Bom, então, aqui eu fiz uma comparação, né, dos resultados usando a usando a rede radial, né, usando as projeções no círculo e não usando. Então, aqui eu tenho para diferentes learning rates, né, que são aqueles tamanhos de passo dos gradientes. Então, aqui eu fiz uma variação bem ampla, então, peguei desde tamanho do passo igual a 1 até meio, ponto 1 até ponto 0,0005. E aqui eu coloquei, né, a acurácia, ou seja, a precisão, né, das minhas previsões fora da amostra. Isso aqui é com números que o algoritmo, que o modelo nunca viu, né, quando foi treinado. Então, a gente vê quando compara, né, que a modelagem radial sempre ganha, né, sempre retorna para acurácias maiores. E a gente nota, né, que o modelo não radial tem dificuldade de gerar boas previsões com tamanho de passo mais alto. E a nossa modelagem é mais robusta a isso. Meio que não importa qual o learning rate, a taxa de acurácia é bem alta, né, ou seja, a gente está errando menos de 1% das vezes para prever novos números. E mais do que isso, o que é interessante notar é que tem uma rapidez que a gente ganha, né, em termos de treinamento. Então, olha só, os épocos aqui são quantas vezes eu passei por todo o conjunto de dados quando estava aprendendo, quando estava fazendo aquele passo de gradiente. Então, repara que com poucas épocos, em azul eu tenho o modelo radial, os modelos radiais, e em vermelho eu tenho o análogo ao modelo radial, com a mesma arquitetura, só que sem as projeções, e a gente vê que muito rápido a gente converge, né, para uma precisão bem alta, enquanto que os outros modelos, aqui nem aparece, porque eu quis manter tudo na mesma escala, então aqui está de 90% para cima, né, então a gente vê que demora bem mais para que o modelo usual, né, que é o modelo sem ser radial, chegue no mesmo patamar que os modelos radiais, e aqui eu coloquei várias sementes aleatórias, por isso tem várias curvas, tá, então só para mostrar que também é robusto a diferentes inicializações, né, a diferentes sementes aleatórias. E aqui tem os resultados, Kery, quanto tempo eu tenho? Uns 10 minutos é suficiente para você? Ah, sim, 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 agora eu só vou mostrar os resultados mesmo, então... É, a gente costuma durar em 50 minutos, mas teve a pausa, acho que... Tá. Se for suficiente. Beleza, beleza. Tá, provavelmente eu termino até antes. Tá, beleza. Tá. Bom, então aqui, só para mostrar para vocês, né, o nível, ilustrar a precisão, né, no conjunto de teste, então, a nossa precisão foi de 99,37%. Então, a gente erra bem pouco, aqui eu coloquei os primeiros 200 pontos desse conjunto de teste, né, então dá para ver, o único erro que a gente cometeu foi esse aqui, que a gente pensou, achou que o número era um 8 e na verdade era um 2. E a gente nota que conseguiu acertar até casos difíceis de prever, por exemplo, esse era um 6, e a gente preveu correto, né, podia pensar que era um 0, por exemplo. Esse aqui é um 3, mas podia ser confundido com o número 5. Então, né, olhando aqui com calma, você vê vários exemplos desse, até esse aqui, por exemplo, que era um 2, mas parece um 7. Então, o modelo é bem eficiente para fazer previsão fora do conjunto usado, né, de treinamento. Isso devido à flexibilidade das redes neurais. Se a gente fizesse só um modelo logístico, a gente não ia conseguir chegar nem perto desse nível de precisão. Bom, aqui eu coloquei todos os erros que a gente cometeu, só para ilustrar, tá? Então, aqui estão todos os algarismos que a gente errou. Em geral, eles são bem difíceis de saber. Alguns não, né? Esse aqui é mais fácil, esse aqui também, mas tem vários números bem esquisitões aqui, tá? Bom, aí agora eu só queria terminar, né, mostrando o modelo que faz a previsão para cachorros e gatos, só para a gente ver a dimensão desse, da arquitetura que a gente usa para ver como é complexo de rodar isso fora do contexto de gradiente descendente. Isso aqui é a arquitetura de todas as camadas, né? Então, eu tenho camadas 3x3, com 50 filtros 3x3, minha imagem é de 140x140 em RGB, então é um cubo, né, minha imagem, 140x140 com red, green e blue, né? Então, isso aqui vive em R3, R3, esquece, eu vivo num paralelepípedo, né? E aí, só para, só dessa camada para essa camada, eu já tenho mil vezes mil, um milhão de parâmetros. Então, ele é bem, é uma modelagem bem pesada, tem muitos parâmetros a serem estimados. Não tem chance de eu conseguir rodar uma arquitetura dessa olhando todos os conjuntos de dados, todo o meu conjunto de dados de uma vez. Eu preciso usar, ver poucas imagens a cada, a cada iteração. Tá? Aí, aqui do lado, só tem um macetinho que a gente usa para representar kernels 5x5, mas, enfim, se alguém tiver curiosidade, eu falo mais sobre isso no final. E aqui eu coloquei os resultados nesse conjunto que era de classificação de cachorro e gato. Então, a gente vê, né, que as redes radiais com imagens de tamanho 64x64, né, eu estou fazendo uns crops na imagem, então, não estou nem botando a imagem toda para ele. Estou colocando só 64x64 pixels, sorteando na imagem uma localidade para colocar essa janela de 64. Então, quando eu comparo o resultado dos radiais que são ou 64 ou de 128, né, 128x128 pixels, com a rede convolucional usual, a gente sempre ganha, né, sempre converge muito mais rápido para uma precisão bem alta em comparação com as redes convolucionais. Então, de novo, né, a gente ganha velocidade de treinamento, né, e a gente consegue chegar a patamares de validação mais altos do que sem usar. E aqui só tem a, é a última imagem, basicamente, né, de resto são só algumas anotações e páginas extras. Então, aqui no final tem 50 imagens no conjunto de teste e aí para cada imagem ele vai classificar com probabilidade mais próxima de um, os cachorros e probabilidade próxima de zero, os gatos, né, então está modelando a probabilidade de ser um cachorro. Então, nessas 50 imagens, a única que a gente errou foi essa daqui, que era um cachorro e o modelo achou que era um gato. Então, tem até algumas bem desafiadoras. Ah, e essa aqui também que a gente errou, que era um gato e o modelo achou que era um cachorro. Então, como isso aqui é teste, a gente nunca mostrou isso para o modelo e ele é capaz de identificar e reconhecer corretamente qual é o animal que está na imagem. Até esse daqui ele conseguiu acertar, que é bem pequeno, está aqui bem nos braços aí da dona. Bom, gente, era basicamente isso. Eu prefiro terminar por aqui. Tem algumas referências e algumas outras noções de arquiteturas populares, mas eu prefiro deixar o espaço do final para a gente responder perguntas e tal. E eu gostaria de agradecer novamente ao convite, se alguém quiser mais informações, pode procurar lá no meu website que tem um pouquinho sobre esse projeto e sobre outras coisas que eu andei fazendo. Bom, então é isso, Kelly, muito obrigado e obrigado a todos. Legal, Carlos. Excelente palestra, muito obrigada aí, fico muito feliz que agora temos um novo membro da nossa pós-graduação que trabalha em assuntos que estão na moda, as pessoas têm falado muito em qualquer técnicas de aprendizado de máquina e saber que temos um especialista aí trabalhando com a gente é ótimo, que seja em redes neurais, enfim, imagino que seja seu assunto de maior interesse. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Carlos? Uma dúvida, curiosidade? Bom, temos mensagem no chat da Thaís, agradecendo. Ótima palestra, Carlos, obrigada, vou precisar sair. Obrigado, Thaís. Bom, Carlos, enquanto... Oi, alguém falou aí. Oi, eu tenho uma dúvida, cara, provavelmente é muito básica, que eu não entendo muito do assunto. Tem um slide aí que você mostrou uma relação que tinha ali a taxa de acerto com o radial, com o não radial. Ah, sim, é isso. Eu reparei aí, essa learning rate aí, conforme ele vai diminuindo, é como se fosse o maior esforço de aprendizado que a máquina faz, é mais ou menos isso? quando você bota uma hora, ela se esforça mais tempo aprendendo. Ah, não sei se seria. Na verdade, não, esse learning rate, foi porque eu acho que eu não frisei isso quando eu estava falando, deixa eu botar aqui, peraí. O learning rate, ele é a constante que vai multiplicar esse gama, é a constante que vai multiplicar o gradiente. Lembra lá que o gradiente descendente, você faz o calculo do gradiente, multiplica ele por um valor que em geral é pequeno, para dar o seu passo, então o valor do parâmetro na próxima iteração é o valor do parâmetro na iteração corrente, mais ou menos, dependendo se você está subindo ou descendo na curva de nível, o gradiente. Então, esse múltiplo escalar do gradiente aqui é que é o learning rate. Tipicamente, esse cara é baixo nas aplicações, ele é quase sempre um valor menor do que um. Então, é isso que o modelo está mostrando, é isso que esse learning rate significa. Vou voltar aqui. Quando ele é menor, o que acontece é que a cada iteração que você rodar, ele vai variar pouco o teta. Então, para esse aqui, a cada iteração que ele roda, o teta varia um pouquinho, muda só um pouco. Enquanto que esse aqui, que é um, ele varia bastante, porque ele está indo muito lá na frente com o passo que ele está dando. Então, é isso que esse learning rate aqui representa. Ah, sim. É que eu notei, assim, fiquei curioso, porque o radial, ele alcançou ali o valor máximo ali no 0.1. O não radial, ele foi basicamente subindo. Ele começou muito baixo e depois foi subindo. Isso daí é alguma intuição? É, é uma ótima pergunta. Eu não sei, eu não sei dizer. Bom, tem alguma intuição, mas eu acho que deve ter alguma outra coisa também influenciando. por exemplo, eu esperava que esse modelo fosse mais rápido de treinar, no seguinte sentido. Para você chegar a um determinado patamar de acurácia, você chega lá mais rápido com menos iterações rodando o modelo radial do que o não radial. Porque o radial, você não precisa, você só precisa aprender as direções dos hiperplanos, mas você não precisa aprender a posição dos hiperplanos, mas você não precisa aprender a magnitude dos vetores que determinam o hiperplano. Então, é menos uma coisa para o modelo aprender, então ele deve aprender mais rápido. Agora, o porquê que... O que eu achei surpreendente é que ele funciona também com o step size alto ou baixo, ele chega lá rápido. O caso do modelo não radial, eu consigo até entender ele não ter chegado em 95, por aí, nesses step sizes mais altos, um ou meio. Tipicamente, quando o seu step size é alto demais, ou learning rate, que eu devia estar chamando da mesma coisa, eu estou chamando de learning rate e step size, mas é a mesma coisa. Se o seu learning rate ou step size for alto demais, é um caso em que você pode estar oscilando, né? Você pensa numa parábola em que a direção que você vai andar quando você vai atualizar o método de Newton, por exemplo, se você tiver um passo grande demais, você vai para o outro lado da parábola e fica oscilando e acaba não convergindo. Eu acho que isso aqui acaba acontecendo para o não radial com step sizes mais altos, né? E com step sizes mais baixos, ele consegue atingir patamares melhores. Ele só leva um tempo para chegar lá, mas ele consegue. Entendi. Ah, bom, obrigado, cara. E parabéns pela apresentação também, cara. Ah, valeu, obrigado. Obrigada, Rafael. Temos perguntas no chat do Natan. Boa tarde, Carlos. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se dos testes realizados, algum foi feito considerando imagens não relacionadas com os temas analisados. entre parênteses, números ou cães barragados, incluindo na variável resposta uma categoria do tipo outros. É, bom, no caso, eu fiz essa aplicação aqui só em imagens, né? Então, eu não tenho, eu tinha até uma outra aplicação que era no Cypher 10, né? Que são imagens de 10 categorias, né? Aí, eu não lembro de cor, mas eu acho que é barcos, animais, coisas assim, né? Mas também era em imagem, então era só em imagem. Mas, a princípio, essa modelagem pode ser usada em qualquer contexto. Às vezes, convolucionais, tipicamente, são usadas para imagem, embora isso não seja uma regra, porque, enfim, pelo próprio design delas, né? Para você captar a dependência espacial de pixels próximos. Mas existem modelos que fazem adaptação convolucional para, por exemplo, o texto, né? Então, é uma outra forma de ver. Tem uma analogia do texto com a imagem. Então, você consegue modificar uma rede neural convolucional para trabalhar com textos também. Se você for olhar só para a parte completamente coletada, essa parte aqui da rede neural, ela serve de imediato para qualquer situação em que você queira estimar o mapa de um espaço em outro. Então, é totalmente restrito. Então, pode ser várias aplicações. Ele pode receber um sinal de áudio, por exemplo. É uma coisa que o Hugo trabalha, né? Eu e ele já conversamos por aí sobre algumas aplicações em áudio, né? Dessas redes neurais. Então, é possível também. Então, no caso, tem isso. As redes convolucionais, elas foram pensadas para tratar com imagem e as redes convolucionais, as redes completamente conectadas, que são os multilayer perceptum, trabalham em qualquer escala. Então, não precisa ser no contexto de imagens. E se eu colocasse outros, uma categoria outros, aí seria um pouquinho mais complicado, né? Seria até legal de ver o que acontece. Por exemplo, eu treinei um modelo com gato e cachorro se eu mostrasse um lagarto para ele. Eu chuto que daria ele ficaria totalmente sem saber o que fazer, né? A não ser que eu treinasse uma categoria ou outro separado. Seria uma coisa até interessante de fazer. Treinar gato, cachorro versus qualquer outra coisa. E aí, ele vai aprender também o que é um gato, o que é um cachorro e o que não é nenhum dos dois. Mas daria para fazer, assim, dá para fazer com uma adaptação mínima, assim, em questão de outros pensando o que o outros que você se referiu é no sentido de outros labels que não os que foram mostrados. Ok, acho que respondeu, né, Nathan? Vou dar um feedback para a gente aí. Temos pergunta do Guilherme também no chat. Obrigada, Carlos, pela resposta, foi bem esclarecedora. Perfeito. De nada, Nathan. E do Guilherme, no caso da comparação das redes radiais com a rede comum, no exemplo dos cachorros e gatos, a rede comum leva em conta a imagem inteira sem cropping? Se sim, se sim, isso pode causar algum problema de a rede comum captar muito ruído nesse caso ou as comulações já resolvem isso? Ah, obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu acabei passando rápido, né, e não comentei muito sobre essa parte na comparação. Deixa eu ver. aqui, aqui está a imagem, né, é, pois é, boa pergunta. Então, esse Vanilla CNN, na verdade, eu não coloquei aqui a dimensão, né, devia ter colocado, mas ele é com 64, então, tecnicamente, a comparação mais justa, ele foi feito um cropping de 64 por 64 também, então a comparação mais justa seria o cinza com o azul e com o preto, tá? Eu coloquei também o vermelho só para dizer, ah, se eu olhar para um pedaço maior da imagem, eu consigo captar bem, eu consigo atingir uma maior precisão mais rapidamente, né, com respeito ao tempo de treinamento. Então, a comparação justa seria o cinza com o azul e com o preto, tá? Deixa eu ver se, eu acho que você tinha perguntado, mencionado alguma outra coisa além disso. É, pois é, a questão do ruído, eu acho que ele, o cropping, ele é mais para, é, para você forçar o modelo a aprender em diferentes configurações, por exemplo, quando você faz um cropping e sorteia uma parte da imagem, você está dizendo, olha, se você vir, sei lá, só a metade traseira do gato, você tem que ser capaz de reconhecer que aquilo é um gato, é igual a gente, se a gente ver o traseiro do gato, o traseiro do cachorro, a gente sabe que é um gato ou que é um cachorro, só de olhar. Então, quando você faz esses croppings, o que você está fazendo é forçando o modelo a aprender e generalizar melhor, porque ele vai conseguir reconhecer em partes da imagem, tá? Ele também ajuda a reconhecer os animais ou as figuras em áreas diferentes da imagem, porque se, imagina, se a pessoa está tirando a foto do gato, do cachorro, em geral, ela vai querer botar o cachorro e o gato no meio, né? Então, o modelo vai ficar muito viesado a achar que a imagem do cachorro está no meio. Não pode ser que ele tenha pouca informação nos cantos da imagem ou nas bordas da imagem, porque, e aí, quando você faz o cropping, você desloca essa imagem, né, para várias regiões. Então, ele vai aprender forçosamente que um gato é um gato se ele estiver no meio, mas se ele estiver mais para o canto ou mais para o lado, mais para o outro, ele também vai aprender que é um gato. Então, é uma forma artificial que a gente tem de melhorar um pouco a precisão fora do conjunto de teste, do conjunto de treino, desculpa. Então, é uma artimanha que a gente faz na área de classificação de imagem para melhorar um pouco a acurácia no conjunto de teste. Guilherme respondeu assim, obrigado e parabéns pela apresentação. Perfeito. Mais alguma pergunta pessoal para o Carlos? Carlos, oi, mais uma pergunta, na verdade, um negócio que ocorreu depois da pergunta do Natan sobre ter outras imagens, é quando você usa aí o método, no final, ele retorna, na verdade, uma probabilidade, certo? No caso, de quantidade. Mandar de ser cão ou ser gato, aí você é maior que meio, para cão, e aí for gato, diz que foi um erro, não é isso? Aí você contou o conteúdo. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, se imaginasse que botasse no programa aí fotos que não são nem de cães nem de gatos, essa probabilidade tenderia a ficar próxima de meio ou não tem nada a ver? Essa é uma pergunta muito boa, cara. Eu acho que vai ficar completamente errático. Vai ser, às vezes, ele vai dar perto de meio, às vezes, ele vai dar muito longe de meio, mas, em geral, ele vai errar com probabilidade de meio, entende? Assim, a longo prazo. Porque ele não está acostumado a receber os inputs que estão relacionados a outras imagens. Então, ele não aprendeu, quando o algoritmo aprende, ele aprende os inputs que vivem numa certa região do seu espaço. Esse espaço é altamente dimensional porque a dimensão é igual ao número de pixels. Então, você tem que pensar, todas as combinações possíveis de pixels que geram todas as imagens possíveis em RGB. É uma combinação finita, mas é uma quantidade finita. Então, ele só foi treinado para aprender num subconjunto muito pequeno desse espaço. Quando você mostra uma coisa que é vivendo em outro pedaço do espaço, é muito difícil saber o que ele vai retornar. Você pode pensar, por exemplo, num spline, por exemplo, em que você faz o fit de um spline em que os seus dados vivem daqui até aqui. Se você mostrar, o análogo a você mostrar uma imagem que não é nem de gato nem de cachorro nesse espaço que seria unidimensional, onde você está fitando o spline, seria o análogo a você botar um ponto lá na frente, lá na janela, lá na rua. Aí, eu não tenho a menor ideia. Então, é uma pergunta muito interessante. eu chuto que hora daria, podia dar valor perto de meio, distante de meio, mas não teria mais nenhuma interpretação com sentido de probabilidade. Porque a gente sabe que o spline iria lá para o mais infinito ou menos infinito, dependendo de onde ele terminou. Então, seria bem errático. Aí, eu penso dessa forma. vai vir uma coisa totalmente errática que eu não consigo prever o que que aconteceria. Aham. Ah, entendi. Tá bom, obrigado. De nada, Félio. Temos mais uma pergunta no chat do Lucas. Não, a Viviana primeiro falou, parabéns pela apresentação, Carlos. Ah, obrigado, Viviana. E o Lucas está fazendo uma pergunta. Carlos, você já fez a comparação dos modelos com outras medidas além da precisão? Eu, sim e não, na verdade. Porque quando eu treino o modelo, eu não treino ele pela precisão. A função objetivo não é a precisão. Ela é a máxima verossimilhança, né? Quer dizer, ela é a verossimilhança. Ou menos a verossimilhança. Depende de como eu treino, de como eu escrevi o código. Eu já não lembro mais se eu escrevi para maximizar a verossimilhança ou minimizar menos a verossimilhança. Então, tecnicamente eu estou comparando a verossimilhança dos dois, né? Do modelo, do modelo usual com o modelo radial, né? Mas eu não cheguei a olhar essas quantidades para interpretar. Até porque, como esse caso é um caso de classificação, para mim, o que é mais natural seria mesmo observar a taxa de precisão no final. Mas para usar o modelo, para treinar o modelo, eu uso verossimilhança. Então, se eu quisesse, eu podia automaticamente olhar para essa, medida, que seria só ver o que que deu a verossimilhança estimada com a rede neural e a verossimilhança estimada sem a rede neural. Mas seria um pouco estranho. Eu não sei se eu conseguiria comparar muito bem, porque são modelos diferentes, né? Então, olhar só para a verossimilhança, eu não sei, de repente, talvez deveria pensar num termo de penalização. que, em geral, quando você compara modelos, tem uma parte que penaliza por complexidade, talvez valesse a pena pensar em algo desse sentido. Mas como era o contexto de classificação, para mim, o que era mais usual era olhar mesmo a classificação fora da amostra. Bom, Lucas respondeu, né? Entendi, obrigado. E temos mais. Gente, estou muito feliz, temos muitas perguntas hoje, hein? Gostei. Ah, que bom. O Daniel, muito boa apresentação e muito boas perguntas também. Isabel, boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Sobre o cropping, pode acontecer da área utilizada não conter nenhum gato ou cachorro se a foto for distante, certo? Como proceder nesse caso? É, oi, Isabel. Então, isso pode acontecer sim, realmente. Eu não tenho experiência fazendo croppings muito pequenos. Em geral, o cropping que eu faço é quase, ele pega, sempre, ou quase sempre ele vai pegar, qualquer que seja o cropping, ele vai pegar região relevante, tá? O que se faz quando se usa croppings muito pequenos é você analisar, na hora de treinar o modelo, tudo bem, aí você treina, você sorteia aleatoriamente qual imagem você vai usar, qual o grupo de imagem você vai usar para atualizar aquela iteração, mas aí lá dentro também você sorteia qual é a parte do cropping que você vai fazer. Então, o que você acaba tendo que fazer, você tem que fazer uma quantidade de epochs, Você tem que treinar por uma quantidade grande de iterações para que você consiga ver vários croppings, para que você, para que, se o seu cropping for pequeno, para que você não dê azar de pegar uma imagem de um cachorro em que o cropping ficou muito deslocado e não tem cachorro ali. Então, você tem que rodar em geral mais iterações, mas na hora de prever, o que você faz é você, para cada imagem, se você quer prever se é um gato ou um cachorro, você sorteia aleatoriamente um cropping de lá e joga no modelo, porque o modelo, ele aprendeu a olhar cropping, ele não aprendeu a olhar a imagem total, até porque a dimensão desses modelos é fixa. Então, fixou que o cropping que ele vai receber é de 10 por 10, você só pode passar para ele 10 por 10. Quando você tiver uma nova imagem, você vai ter que pegar aleatoriamente várias partes daquela imagem ou até sem ser aleatório também, mostrando todos os bloquinhos e aí você mostra para o modelo e dado todos os valores, você faz alguma medida de agrupamento dessas probabilidades, então cada cropping tem uma probabilidade, você pode pensar na média, pega a média, de todos os croppings e vê se aquela média é maior do que 0,5 ou menor que 0,5, sua decisão é uma ou é outra. Mas tipicamente, não é muito legal trabalhar com croppings muito pequenos, eu pelo menos, eu não sei, não tenho muita experiência com isso, eu gosto de trabalhar com croppings bem grandes, até para não ter muito problema nesse sentido. Isabel, ok, obrigada. pessoal, mais perguntas. Boa tarde, Carlos. Oi, boa tarde, Sérgio. Parabéns pela apresentação, ficou muito claro o que vocês propuseram. Com a pergunta do Nathan, eu imediatamente pensei, não sei se faz sentido, uma generalização do que vocês estão propondo, ao invés da resposta ter apenas duas categorias, ter mais uma categoria, que eu acho que seria a aplicação do conjunto de dados que tem várias imagens diferentes, de barco, etc. E depois eu fiquei pensando numa aplicação que seria um pouco mais complexa na questão de diagnóstico por imagem, que os médicos geralmente fazem, eles pedem algum determinado exame que faz uma imagem, geralmente do interior do corpo do ser humano, ou de um animal, se for um médico veterinário, e aí a partir do resultado desse exame por imagem, o médico mesmo faz um diagnóstico. mas aí a ideia seria fazer com que o computador fizesse esse diagnóstico de acordo com parâmetros e com covariáveis, se fosse possível. Não sei se seria, não sei se o Nathan quando fez a pergunta fez nesse sentido de voltado para a generalização do modelo para mais de uma clara, mais de duas classes. Isso. E uma aplicação possível num contexto bem complexo seria, na minha cabeça, enquanto eu vi a apresentação, seria no diagnóstico por imagem, diagnóstico médico. Obrigado pela colocação aí, Sérgio. Sim, concordo com você. Eu já trabalhei um pouco nesse contexto, mas a gente não chegou a desenvolver o trabalho até o final, porque, enfim, a base de dados que a gente tinha era algo do tipo, a gente olhava, você tem alguns diagnósticos que são feitos no contexto de câncer, que são baseados em gráficos. Então, o que a gente fazia era mostrar um gráfico como se fosse uma figura para um modelo desse. E aí, a gente tinha o clínico, que era o médico, e ele colocava lá o diagnóstico dele, dependendo, com base naqueles gráficos. Então, a gente tinha como label o diagnóstico do médico. E a gente mostrava para ele um gráfico como se fosse a imagem. Só que não deu muito certo, porque, enfim, não tinha muito o modelo não conseguia captar direito, até porque os labels também eram um pouquinho diferentes. Então, foi uma coisa que acabou não indo adiante. Mas, com certeza, dá para fazer. Eu acho que depende muito de qual o contexto nessa parte nesse contexto médico. Mas, dá sim. Eu acho que era porque o que a gente estava trabalhando era gráfico. Então, não era nem uma imagem de uma, sei lá, de um ultrassom ou alguma coisa assim. Então, era um pouco mais complexo. Acabou que não dando certo. Mas, isso não é para desencorajar. Só para dizer que realmente tem bastante espaço para pensar nisso. E a sua primeira colocação, do caso de ter mais classes, isso é uma coisa que já existe. Até a gente fez aqui no caso do MNIST, que são dos 60 mil. É porque eu acabei omitindo do slide, mas a gente fez. O que acontece é o seguinte. Aqui, deixa eu ver se eu pego o finalzinho. Aqui, o que acontece é o seguinte. Esse sigmoide aqui é um valor entre 0 e 1. Só que, bom, ele é um valor que é só uma probabilidade representando as duas ocorrências, ou 0 ou 1. Você pode pensar numa extensão dele rapidamente. Aqui, o meu x. Aqui, esse sigmoide está aplicado no x. Deixa eu ver se tem um sigmoide aplicado no x vezes beta. Ah, aqui, por exemplo. Tá, perfeito. Esse sigmoide aparece aplicado no x vezes beta. Então, você pode pensar que na última camada, esse caso aqui é Bernoulli, a generalização disso tem um nome. Eu esqueci qual é o nome do machine learning. Mas, eu acho que é soft. soft plus, eu acho. O que ele faz é o seguinte. Esse 1 sobre 1 mais e elevado a menos x, que no caso não seria x aqui, porque essa é a função aplicada no x, mas eu vou aplicar nessa combinação. Então, seria e menos, aí eu posso ver beta vezes x, entre aspas. Então, eu posso pensar em vários betas diferentes. Eu posso pensar em beta 1 vezes x, fazer e elevado a menos 1, e elevado a menos beta 1 vezes x, guardar esse cara. vai dar um valor positivo. Aí, eu tenho um outro parâmetro, beta 2. E aí, nesse outro parâmetro, eu vou ter e elevado a menos beta 2 vezes x. Esse parâmetro está associado à segunda classe. O beta 1 vezes x está associado à primeira. E eu faço assim para cada uma das 10 classes. Então, para cada classe, eu tenho um beta diferente. Quando eu fizer e elevado a beta 1x, e elevado a beta 2x, e elevado a beta 3x, todos esses valores são positivos. Se eu normalizar, se eu calcular, dividir pela soma de cada um deles, eu tenho 0 e 1. Então, ele trabalha dessa forma, o modelo generalizado. Então, teria vários betas, teria um beta para cada entrada. E aí, isso resultaria num vetor, que é o vetor P de probabilidades. Então, a primeira entrada do vetor P estaria associada ao beta 1, a segunda ao beta 2. Então, ou o nome é Softmax ou é Softplus, mas eu acho, tem quase certeza que é Softplus, que é o que trata isso. Então, assim, ele já faz. É porque aqui, para fins de ilustração, eu prefiro pensar em um hiperplano. Eu acho mais fácil. Mas você pode pensar que tem vários, cada um desses. Se você pensar no Softplus, é como se você tivesse vários hiperplanos e cada um classifica de uma determinada forma. Então, você vai pegar vários hiperplanos e você vê aonde for maior é a região em que for maior é a região que está ligada àquela entrada. Enfim, é um pouco mais chato de pensar, mas o que tem são vários hiperplanos e aí você olha o valor máximo de cada lado e é aquele valor que ele está imputando como a maior probabilidade na hora de você fazer a previsão. Então, assim, já existe e é legal que você tenha pensado nisso porque já mostra que você está pensando em outras formas de montar o modelo, que é bem legal. Entendi, muito obrigado. Bom, pessoal, temos mais perguntas? Acho que não, né? Para a gente não se estender muito mais, Carlos, eu gostaria apenas de abrir alguns minutos para, de repente, você falar um pouco de possíveis extensões, não precisa ser tão detalhado dos seus trabalhos de repente para os alunos de mestrado, né? Já que você agora está iniciando aí na nossa pós-graduação, então, de repente, orientações de mestrado, co-orientações de doutorado futuramente. Tá, beleza. Deixa eu, eu deixei aqui no finalzinho alguns slides de outras coisas que eu fiz, mas eu posso passar, talvez, falar bem rapidamente sobre esse final que tem alguns pontos, né, de trabalho futuro. Seria no caso, peraí, deixa eu botar aqui. Não, peraí, eu acho que é nesse, isso, presentation. Tá, então, um caso que é mais imediato, eu acho, é você ver o que acontece com outras arquiteturas, porque essa arquitetura que eu trabalhei, essa aqui, no caso, que é a dos gatos e cachorros, é uma arquitetura baseada, desculpa, baseada nesse artigo do Simone & Zisserman, de 2014. é uma arquitetura que visa, né, você ter, por exemplo, aqui eu tenho um kernel 3x3 aplicado em cima de um kernel 3x3, e aí eles argumentam que isso é análogo a você ter um kernel 5x5, e aí é um esforço um pouquinho geométrico, né, de ver essa unidade aqui tá olhando pra esses nove pontos, quando eu passar pra essa, ele vai olhar pra esses outros nove pontos, quando eu passar pra essa, pra esses outros nos nove pontos, e aí depois eu vou passar pra cima e ele vai subir, então aqui eu vou ver, acabar vendo, uma região de 5x5, só que aqui eu não tenho 25 parâmetros, eu tenho menos, eu tenho 9 mais 9, 18, então é uma redução, tá, então esse modelo foi feito, essa abordagem dos gatos e cachorros foi feita pra essa arquitetura, mas a gente, existem várias outras arquiteturas, né, que poderiam ser usadas, e uma coisa interessante seria ver qual é o efeito da aplicação desse princípio nessas outras arquiteturas, por exemplo, tem a Inception, que foi feita em cima dessa arquitetura do Simone e Zisserman, você tem as Very Deep CNN, as redes convencionais muito profundas, tem outras versões de Inception, tem ResNet, então são várias formas diferentes de você definir a arquitetura com a qual você tá trabalhando, então um ponto, assim, mais imediato que eu consigo pensar de aplicação futura, seria ver como essa rede radial se comporta com esses modelos de arquitetura mais complexa, e aí, bom, são modelos mais potentes, que se espera que tenham acurácias maiores, e aqui eu coloquei no finalzinho só algumas outras aplicações, mas aí são mais diferentes, são na área de biostatística, que são coisas que eu trabalho também, então nessa daqui, o que a gente faz é uma, esses modelos são relacionados a modelos de mistura, então aqui a gente tem um seguinte problema, é uma dosagem, a gente tem células, né, no organismo, e a gente está vendo a ocorrência de proteínas na célula, então aqui tem cada proteína aqui, né, sendo analisada, e aqui no eixo Y a gente tem o nível de expressão daquela proteína, e no eixo X é após a aplicação da dose, isso aqui é um grupo controle, então eu não botei dose nenhuma, então isso aqui é só evolução natural daquela proteína na célula. Quando eu tenho essa dosagem, é isso que acontece com cada uma das proteínas, e assim sucessivamente. E qual é o objetivo do modelo? O objetivo do modelo é capturar quais são as proteínas que mudam, né, quais eram proteínas que antes eram pouco expressas, e depois que você botou a dose passaram a ser mais expressas. Então a gente fez um modelo de mistura com dependência no tempo, né, que aqui é cada ponto no eixo X é dependência no tempo, em que tem um corte que é estimado pelo modelo, né, e que a partir daquele momento a expressão da proteína muda. Então a gente consegue identificar, por exemplo, que essa proteína em roxo, né, que aqui ela vinha com expressão razoavelmente alta, né, decaiu e depois subiu de novo. Então a gente consegue ver, né, que ela mudou o cluster, ela mudou o grupo, né, cada cor dessa é um grupo diferente de proteínas com base na sua expressão. Então esse é um modelo de mistura usado para identificar mudanças temporais na estrutura de cluster. Então, por exemplo, a gente identificou aqui que essa proteína daqui mudou de ativação, ela passa a ter ativação menor conforme se aumenta a dose, né, se você olhar aqui o gráfico. Tá, então esse é uma, era um modelo baseano, né, de mistura para fazer essa socialização temporal. Outra modelagem de mistura que também eu faço, né, são basicamente duas áreas, eu trabalho com machine learning e com essa parte de modelagem de misturas. Então aqui é um problema bem interessante para cada ponto desse é uma célula. Então aqui a gente tem células não diferenciadas, então são células mais embrionárias, né, no organismo e à medida que o tempo passa essas células passam a adquirir funções específicas, por exemplo, viram células epiteliais ou células ósseas, né. Então aqui a gente, o interesse é descobrir qual é a árvore aleatória que está por trás dessa evolução das células, né, em diferenciação, tá, e então é uma modelagem baseana em que a gente bota probabilidade em árvores, né, e essas árvores não são conhecidas, a gente é que estima elas com base nos pontos. Então é uma aplicação na biologia em que a gente pega, põe priores em coisas estranhas do tipo árvores de probabilidade, tá, árvores aleatórias. E a última coisa, a última aplicação que também é na área de saúde, essa eu estou até fazendo com o Hugo, em que a gente quer fazer o seguinte, a gente quer um modelo de classilização por colunas e por linhas, né. Então, como assim, a gente tem aqui uma imagem que cada coluna dessas é uma proteína diferente, tá, e cada linha é um paciente ou uma linhagem celular. Linhagem celular é uma, pode pensar num vidrinho com várias células dentro daquele vidrinho, uma parte de um tumor que foi coletado. Então, você tem uma linhagem, você tem essas linhas sendo ou linhagens celulares ou pacientes, tá. Então, o objetivo seria, como eu faço o cluster das linhas com base em subconjuntos das minhas variáveis, né, porque a gente só conhece método de cluster que pega todas as variáveis e tenta fazer a classilização. Só que o que que acontece? Se você considerar um subgrupo de proteínas, você tem uma classilização. Com outro subgrupo, você tem uma outra classilização, diferente. Como, por exemplo, eu penso que eu e vocês, provavelmente, estamos no mesmo cluster em termos de interesses acadêmicos, né, mas eu imagino que talvez a gente esteja em clusters muito diferentes em termos de, sei lá, gostos musicais. Então, é isso que esse modelo faz. Ele faz a classilização com base em diferentes subgrupos de proteínas. Então, ele aprende quais subgrupos geram clusters, geram clusters diferentes e ele, ao mesmo tempo, faz a classilização. Então, é um modelo de mistura também Bayesian que faz isso. A minha aplicação com o Hugo, esse modelo já existe, né, esse modelo foi retirado dessa referência daqui, que depois eu posso mandar por e-mail para alguém que esteja interessado, e o que eu propus fazer com o Hugo é inferência variacional nesses modelos, porque são modelos pesados de rodar, é MCMC, essa modelagem aqui. O que limita um pouco, se você tiver muitos pacientes ou muito mais proteínas, fica muito demorado, muito rápido. Então, a gente fazendo a referência variacional, usa um pouco o conceito de gradiente estocástico que a gente viu aqui, em que a gente veria só alguns pacientes por iteração, está aqui em algum canto, aqui, e aí, no framework de inferência variacional, a gente consegue estimar toda a posteriori, mas olhando do ponto de vista de otimização, que permite a gente usar gradiente estocástico e rodar mais rápido. Então, assim, basicamente são essas três ou quatro coisas que eu venho fazendo aí nos últimos anos, tá? Ainda tem outros projetos, mas, enfim, é só desse. Acho que deixou sua mensagem aí, então o pessoal que tiver interesse aí pode contactar o Carlos também, por e-mail, né? Então, acho que terminamos por aqui, muito obrigada, Carlos, mais uma vez aí, por ter aceito o convite, por ter compartilhado com a gente seus trabalhos, acho que foi bem interessante, a tarde foi bem interessante, tivemos muitas perguntas, só fiquei bem feliz. Obrigada. Muito obrigado, Keryl, e desculpa aí ter passado bizarramente do tempo. Não tem problema. Obrigada, pessoal, por terem vindo, até mais, até quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.